E aí novos espectadores do canal central, aqui é bem-vindos a mais um vídeo de mangás, eu me chamo Fernando e enfim terminei de ler a série Vagabond, olha só, o volume 36 e o volume 37, Vagabond que saiu aqui no Brasil por diversas editoras, teve a editora Corrond que iniciou os trabalhos de Vagabond aqui no Brasil aí teve a continuidade pela editora Nova Sampa, mas não deu certo, então a editora Panini Comics assumiu as rédeas da publicação lançou desde o seu início e alcançou a publicação japonesa que parou no volume 37 por conta de um hiato o Inui parou de desenhar e escrever a série no ano de 2015, é ela que se iniciou lá no início dos anos 90 e teve outros hiatos ali, mas nenhum tão longo quanto este, eu li algumas entrevistas do Takehiu Inui ele fala que estava meio cansado, com problemas pessoais e ele só queria retomar essa série se fosse nas suas plenas faculdades mentais, relaxado, desestressado e que se ele voltasse simplesmente por questões profissionais ele não conseguiria dar o melhor de si, eu acho muito foda esse lance aí dos japoneses realmente querer dar tudo para produzir um material interessante para o leitor, enfim além disso, o Takehiu Inui possui uma outra grande obra que está saindo no Brasil é o relançamento que está saindo pela editora Panini Comics que é Slandan, que é uma série de basquete que é simplesmente espetacular eu comento ela no quadro de mangás com breves resenhas foi uma série que também ganhou muitos prêmios lá no Japão movimentou a parte esportiva, inclusive mais relacionada ao basquete porque os japoneses têm uma estatura abaixo da média mundial, pelo que eu saiba pelo menos e aqui nós temos mais uma obra sensacional do Takehiu Inui que ganhou diversos prêmios lá no Japão, mundo afora ganhou o prêmio Wiser, se não me engano, no ano de 2002 e 2003 quer dizer, o cara realmente é foda essa série vendeu mais de 92 milhões de exemplares mundo afora o cara é realmente muito foda bom, mas qual que é a história desse mangá e por que eu falo que chegou ao final mas que não é um final, mas que podemos considerar como um final bom, vamos lá essa obra é baseada no livro Musashi, que é lá no Anoshiki de 1915 que vai narrar a história verídica de um samurai, né que percorreu o Japão testando a sua espada aqui, obviamente, o Inui vai fazer algumas adaptações mas ele vai sim se pautar na obra Musashi ainda que, como eu disse, tem ali algumas licenças poéticas por parte do Inui de qualquer forma, nós temos aqui uma história espetacularmente desenvolvida pelo Inui ela tem um tom narrativo mais lento mas isso é feito de propósito porque ele quer fazer uma reflexão, uma filosofia em relação a essa busca do Takezo, que depois se auto-intitula de Musashi em se tornar o inigualável o cara que é o melhor da espada que não tem adversário pra ele ninguém consegue derrotar ele quer se provar e ele fica com essa busca com essa obsessão de se tornar o melhor de todos então existem muitas mortes que talvez poderiam ter sido evitadas estratégias de combate, análises isso é tudo muito bem feito pelo Inui com uma arte simplesmente assombrosa, né o nível de detalhe que ele coloca em cada uma das páginas as expressões dos personagens tudo é maravilhoso dentro dessa publicação reforçando ainda mais esse tom reflexivo e filosófico que a HQ busca inclusive quando rolam as cenas de combate a gente não tem aquela coisa mais frenética espada pra lá, espada pra cá até porque na realidade mesmo quando os samurais se enfrentavam eles não ficavam lá durante horas batendo espadas e defendendo aqui, defendendo ali eram, sei lá, 3, 4 ataques e definia a luta e olha ele lá então ele realmente faz uma abordagem mais realista de uma história de samurai então você tem, por exemplo Lobo Solitário você tem Blade, Alambra do Imortal esses aí ainda que também tenham o seu lado mais realista eu diria que eles parquem um pouco mais pro lado ficcional já Vagabond ele tenta se manter realmente como uma história bem mais verídica pro leitor e ele realmente faz uma história sensacional o que deixa o leitor muito empolgado é que você acompanha o crescimento do personagem Taqueso, o Vugo Musashi inclusive do seu amigo de infância que é um invejoso porra louca a mãe dele que quer ver o Taqueso morto de qualquer forma ele realmente cria ali várias nuances dentro da história e por que que eu falo que essa publicação chegou ao seu final que não é o final mas que podemos considerar o final vamos lá pelo jeito o Ilui não deve voltar mais a escrever e desenhar Vagabond e isso obviamente vai fazer com que a edição acabe nesse volume 37 então querendo ou não provavelmente nós não teremos novos volumes de Vagabond em relação ao final que a gente pode considerar o final é porque ele realmente faz um trabalho já nessas últimas edições nos últimos volumes onde a alma do Taqueso ela está menos arisca ele está buscando uma paz interior então ele já está vendo outros lados da vida e não só esse de se tornar o inigualável o cara mais forte de todos ele começa a se comover com situações que estão ao redor dele pra quem leu os últimos volumes sabe que ele está numa vila um garotinho perdeu o pai então é uma vila que está sofrendo com a falta de alimentos com a estiagem ou com a chuva excessiva então eles precisam produzir, plantar e você ver um samurai botando a mão na terra não era algo comum e nem honroso aí você pega esse final que traz um paralelo com tudo que foi construído do Musashi tentando quebrar aquela aura de assassino isso é tudo feito de forma muito interessante e bem desenvolvida pelo Inui então nós temos aqui realmente um final que a gente pode dizer que dá pro Musashi ainda que você saiba que a história poderia ser desenvolvida um pouco mais nós temos um outro personagem que eu destaco bastante que foi o Kojiro e que daí eu sinto a falta do combate do Musashi com o Kojiro porque você analisando o mangá você percebe que seria o único cara que realmente poderia fazer frente ao Musashi e na história real pelo que o pessoal comentou comigo quando eu perguntei falaram que foi um remo de um barco que ele deu na cabeça do Kojiro e acabou a luta olha que maluco então a gente não teve basicamente esse duelo que era tão esperado pelos fãs desse mangá de qualquer forma galera é espetacular eu dou uma nota 10 quem quer buscar uma história de samurai com uma pegada realista Vagabou eu indico pra vocês mangá nota 10 não vou cansar de repetir isso daí então é isso daí se vocês curtiram esse vídeo não esqueça de dar o seu like compartilhar e ficamos até a próxima fui Música Música Legenda Adriana Zanotto